E fala galera, beleza? Estamos de volta com o SnowRunner e em umas missões passadas nós achamos um caminhão atolado Até foi um caminhão parecido com o que a gente comprou, ou a gente comprou um, e eu vi que tem que entregar ele na fazenda Então, vamos lá buscar ele, vamos jogar com o caminhão aqui bruto Eu acho que é só o bruto que vai resolver, cara Deixa eu ver onde é que é, ele está aqui, então nós vamos ter que entrar aqui Aqui, 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 e vamos ter aqui, só que não dá para ir por lá Aqui, 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 aqui Acho que vou por lá Passar muito com o nosso bruto aqui, mas é bruto, Pax Confesso para vocês que eu tentei 20 caminhões e não deu Vou fazer um compilado de vídeo de missões que não deu Vou dar um compilado antes do meu programa Arroz Quase dando-se para o caminhão. Sabia que ela está no fundo aqui. . . . . . Vamos lá, vamos lá. Vou sentar. Começar. Meu Deus, não sei. Vou pegar ali em baixo. Beleza. Vamos lá. 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 Então, tala das, cara. E aí? É isso aí. A bruxa perdão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, por favor, por favor. Vou dar um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Está tudo em tudo? Só polvo Vamos lá. 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 Graças a Deus galera Então mais uma missão concluída Essa foi difícil Meu Deus Então obrigado por você que tem acompanhado até aqui Espero que vocês deixem seu like Se inscrevam no canal E aproveitem as próximas aí Valeu